ai 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 olha o que tem aqui ai Patrícia, não acredito a bia bia aqui não acredito Patrícia 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 ó já ta feito né Pia agora se tiver feito né Deus que abençoe que vem com saúde né e muita paciência viu que olha 3 crianças 3 crianças não é fácil não eu vou mostrar para todo mundo o que você está falando ai não pelo amor de Deus não faz isso está feliz? foi ó ta bom manda um beijinho vó ele vai ver depois manda um beijinho